Oi gente, tudo bem? Eu sou a Elisane Santana e convido você a assistir o meu vídeo. No vídeo de hoje eu vou me despedir porque hoje é o último dia do ano e eu desejo para todos vocês, todos os meus inscritos, que foi uma das melhores coisas que me aconteceram esse ano, foram vocês aqui no canal, fazendo o canal crescer. Eu desejo um ano novo de saúde, paz, alegria, todo o sucesso do mundo para cada um de vocês. Muito obrigada por cada um que se inscreveu no canal e cada pessoa que vem aqui e que assiste os meus vídeos, porque se não fosse por vocês, eu não estaria aqui fazendo nada para ninguém, tá bom? Beijo para todos os meus inscritos. Ah, e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, continue se inscrevendo no canal, gente. Chega aí e se inscreve para que a gente cresça ainda mais. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de como foi esse ano para mim. Primeiramente, só agradecer aos meus inscritos, não é? Que deram show de bola. Mas graças a Deus, graças a Deus eu ganhei vários, vários inscritos e hoje eu tenho mil e alguma coisa. Não estou trabalhando nesse negócio de aumentar números não, mas eu estou fazendo meu trabalho e se Deus quiser, vai subir o número aí. E eu queria falar também das amizades, que esse ano foi um ano de muitas amizades. Dei vários amigos aqui no YouTube e vários amigos também participaram do meu canal e vocês viram que muitas pessoas participaram no finalzinho dos meus vídeos. Pessoas cozinharam no meu canal também. Obrigada, Kojak, que fez uma receita e mandou para mim. Meu primo Cindy, que fez uma receita legal de lasanha de batata, Kojak fez o brigadeiro. Eu quero também falar das participações, que tivemos várias participações. Meu maridinho, que participou bastante aqui do canal. Hoje a gente vai gravar uma tag em homenagem ao dia dos namorados. É que ele é meu eterno namorado. Minhas sobrinhas, Kailani, né? Kailani fez 15 anos esse ano. Parabéns, Kailani. E Gabriele. E Gabriele também participou bastante aqui, né? Pois fez um sucesso danado. Foi as participações bombásticas aqui no canal. Então, muito obrigada por elas sempre estarem aqui no canal. Muito obrigada por cada participação. Vocês gostaram da minha boneca? Vocês gostaram da minha boneca? Então, dá joinha. Dá joinha pra valer. Dá joinha pra valer. Meus alunos, meus alunos foram protagonistas também aqui nesse canal. Fizemos vários vídeos na escola com eles. Eles mandaram vídeo pra mim também. Foi muito bom. Adorei. Muito obrigada aos meus alunos. Beijo a todos eles do quinto ano lá da CEI. Muito obrigada por vocês participarem aqui do meu vídeo. Estarem aqui olhando. Dá pra ouvir o vídeo, ouvir o vídeo. Me inscrever no canal. Muito obrigada. Muito obrigada. Vocês me ajudaram também a chegar a esses mil inscritos. E principalmente a festinha. Tivemos a festinha lá na escola. Festinha de mil inscritos, gente. Muito bom. Adorei. Adorei mesmo fazer aquela festa com os meus alunos que me ajudaram bastante. Representam todos os meus inscritos do canal. Queria fazer uma festa com muito mais gente. Mas... E eles para representar todos vocês. Nada mais justo, né? Então, eu espero que em 2018 a gente esteja mais unido. O canal cresça mais. E eu possa fazer mais coisas boas para vocês. Também quero falar do cenário novo. Cenário novo, né, gente? Eu achei que ficou muito legal. As pessoas acharam também. E foi uma coisa que deu um pouco de trabalho para fazer. Mas é prazeroso quando a gente vê que as pessoas acham legal. Minhas redes sociais continuaram. Botei minhas carinhas. E a novidade desse ano foi... Do cenário novo. Foi o canal Amigo. Eu nunca mais quero tirar. Hoje não está aqui porque representa todas as pessoas que tem canal. Todas as pessoas que já passaram por aqui pelo canal Amigo. E em 2018 vai chegar mais. Que nesse ano de 2018 você tenha muita saúde e paz. Porque o resto a gente corre atrás. Beijo. Feliz 2018. Tchau. Até o ano que vem. Ano que vem tem mais. Que vem 2018! Meu ano foi bom. Foi divertido. Foi legal. Tive muitos problemas. Quem é que não tem? Mas todos superados. Todos vencidos. E estou aqui entrando de férias porque eu mereço. Hashtag parte o férias. Hashtag estou de férias. Ano em 2017. Foi um ano bom. Embora meia algumas dúvidas. Faz alguma dificuldade. Mas foi bom. Hashtag não estou de férias. Como foi o seu ano? Meu ano foi maravilhoso. Graças a Deus. É. Só tenho a agradecer a Deus. E a todos meus amigos. E a toda minha família. E Hashtag estou de férias. Eu vou botar. Hashtag rebotadinha. Eu vou botar. 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 Tchau, tchau.